Oi colega, tudo bom? Já comecei assim, mostrando meus achadinhos do brechó e eu vou mostrar mais de pertinho pra você. Começando por esta calça jeans, que eu gostei muito do tom dela, meio assim clarinho, ó, você pode ver que ela tá inteirinha. Ah, Paty, mas não tem nenhum defeito? Se eu te falar qual é o defeito dela, você não vai nem perceber. O único pequeno defeito é esse pinguinho na barra da calça, ou seja, praticamente nada, porque quem é que vai ficar reparando, né, na parte de baixo da calça? Vou tirar aqui pra vocês verem, eu vou vestir ela pra vocês verem. Ela é muito linda, olha, ela é tamanho 38, ela é da marca Denim Collection Ink Jeans, é uma calça 38 da marca Ink Jeans, eu acho que eu já ouviu falar dessa marca, eu acho, não conheço tão bem quanto uma Levis, quanto uma Renner, né, mas ela é modelo skinny, tá aqui na etiquetinha, ó, vou mostrar pra vocês que é melhor, né? Tá escrito que é skinny, marca Ink Jeans, tamanho 38, gostei muito, pra mim ela tá super novinha, o botão tá intacto aqui, o zíper tá funcionando e eu vou vestir ela pra vocês verem. Ela é cintura média, ela não é cintura alta, mas ela cobre bem no cofrinho quando eu me abaixo, ó, eu detesto calça que deixa o meu cofrinho de fora. Ela tem o bolso aqui, não é bolso fake, é bolso de verdade, ó, é dos dois lados. Tem aquele bolsinho pequenininho e eu achei que veste super bem, não consigo mostrar de corpo inteiro aqui. Quanto que eu paguei nela? Eu paguei 55 reais nela, porque eu paguei a vista tinha um descontinho. Aqui em Curitiba, não sei se vocês sabem, mas tem brechó em tudo que é canto que vocês imaginarem. Na rua Vestifalem tem vários, um do lado do outro. Esse que eu fui, fica no bairro Portão, é, mas todo canto que eu faço assim, de Uber, eu sempre vejo um brechó. Tem muitos em Curitiba, tem de tudo que você, tudo que é tipo que você imaginar assim, tem do mais simples, é do mais luxuoso. Esse aqui, essa calça tá inteirinha, eu adorei. E outra comprinha na área que eu tava atrás, eu tava atrás de um colete, porque às vezes tá frio, mas se não quer usar uma jaqueta, esse aqui ela usar um colete. Eu fui nas lojas Renner, Rachuelo, Marisa, toda loja que eu podia, eu entrava pra ver o preço dos coletes, estavam 200 reais. Nenhum me agradava, porque eles eram muito cheião, assim, eu queria um bem fininho. Tá vendo que ele é bem fininho? Ele é material de jaqueta, olha, material de jaqueta, você pode ver, ó, né, um nylon. Ele tem dois zíper aqui em cima, e nenhum deles funciona, é só, quer dizer, funciona, mas é bolso falso, é só pra enfeitar. E aqui embaixo também tem dois, e funciona mesmo, e também é bolsa de verdade, não é fake. Ele não tem zíper, ele é só com botão, e eu vou vestir também aqui pra vocês verem. Ele é tamanho 38, E ele é da marca C&A, vou ver aqui na etiqueta e já confiro pra vocês, ó. Eu gostei bastante, dá pra usar aberto. Se eu tirar o casaco, ele fecha, né, que o casaco, ele tem frufruzinho, ele não fecha. Eu vou tirar o casaco pra poder mostrar aquele fechado, mas antes deixa eu mostrar a etiqueta. Ó, Clock House Bicol, tamanho 38, e da C&A. E eu fui na C&A realmente ver o colete lá, e tava 200 reais. Esse aqui no brechó, ó, novinho, gente, novinho. Eu paguei 40 ou 50, não tenho certeza do preço, mas foi por aí. Então é isso, gente. O colete eu paguei mais ou menos 40, 50 reais. A calça jeans foi 55. Eu gostei bastante do preço, porque, você vê, 200 reais um colete, eu paguei 50, eu também economizei 150 reais, e o colete tava novinho. O que eu dou de conselho, de dica pra você que vai comprar no brechó? São três conselhos básicos. Você tem que entender um pouco de tecido, você tem que ir em todas as lojas possíveis atrás da peça que você quer, pra você ter noção do preço de uma peça nova, pra você ver se vale a pena. Como, por exemplo, o colete eu paguei 50 reais, só que um novo é 200. Então, assim, economizei 150. Mas vamos supor que fosse o contrário, fosse 150 um novo. Não valeria a pena. Valeria a pena eu comprar na loja e parcelar em duas ou três vezes, se fosse o caso, pra levar um item novo. Tá vendo a diferença? Você tem que ver se vale a pena comprar uma peça usada. E outra coisa, verifica tudo. Testa todos os botões, porque às vezes o botão pode estar caindo. Testa todos os zíper, pra ver se eles estão realmente fechando, se não estão quebrados. Ver por dentro e por fora, pra ver se não tá rasgado, se não tá desfiado. Se tiver alguma coisinha, alguma descostura. Se realmente dá pra dar um pontinho e consertar ou não. Porque onde eu comprei essa calça, tinha uma calça com o botão caído. Eu vi que não tinha conserto. Então, eu não trouxe pra mim. E voltando, depois dessas três dicas, ó. O Brasil, ele não tem zíper. Ele é só de botão. Mas eu posso fechar ele. Que eu acho muito difícil que eu vou usar ele fechado, né? Mas eu vou mostrar fechado aqui pra vocês. Eu não gosto de nada me prender no pescoço. Então, eu fecharia só aqui a parte de baixo. E ficou assim. Bem quando eu queria. Ó, pode ver que ele não é um colete largo, ó. Aqui tá minha cintura e ele tá bem acinturadinho, tá vendo? Ele não é largo, ele não é uma coisa cheia. Ele é fininho. Ó, ele é bem fininho. Mas eu queria pra esquentar as minhas costas, né? E esquentar as minhas costas. E agora, o meu grande achado. Tcharam! A minha jaqueta de couro, gente. É couro fake, tá? Não é couro de verdade. Olha esse forro, que lindo! E é muito lindo. Os detalhes dela de perto, se você ver. Se eu conseguir focar, se a câmera colaborar. Ó, tá vendo que tem um detalhe? O botão é muito bonito. O zíper é dourado. Nas costas. Nas costas. Ele também tem esse detalhe. A manga também tem um botão. E eu também vou vestir pra vocês verem. Então, gente, voltando pra aquela dica que eu dei pra vocês. Verifico o material. Todas as peças que eu comprei estão intactas. Nenhuma tava rasgada. Nenhuma eu precisei costurar. A calça, a barra da calça, eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas, ó, ela ficou direitinho em mim. Nem a barra eu preciso fazer. O colete ficou bem ajustado ao corpo, como eu queria. Caso eu quisesse usar ainda ou menos uma outra jaqueta por cima. Testei todos os zíper, tudo funcionando, tudo bonitinho. A única coisa, assim, né? Se chega em casa, põe pra lavar, pra ficar com teu cheirinho. Porque muitas pessoas provam na loja, então eu sempre gosto de lavar antes. Essa jaqueta de couro, eu limpei ela todinha com um paninho com vinagre por dentro e por fora. Porque couro não dá pra lavar, né? Seja fake ou não. E depois eu passei um... Vou até pegar pra mostrar pra vocês o que eu usei. Eu comprei isso aqui, ó. Que é um... Um brilho instantâneo em color. Que você pode usar em bolsa, em sapato. Eu uso em jaqueta. Eu comprei um novinho, tá, gente? Se não usa, não pega um usado de sapato ali pra passar na tua roupa. Deixa um só pra roupa. Que ela é assim, ó, uma esponjinha. Você passa ali no couro, hidrata ele. Dá. E dá um brilho. Fica novinho. E depois eu coloquei um perfuminho pra ficar com meu cheiro, né? Eu acho que eu não usaria o colete e a jaqueta de couro juntos, né? Eu acho. Porque com o frio a gente usa. Não quer nem saber. Ó, gente. Ficou certinho em mim. A manga só ficou um pouquinho, né? Compridinha. Mais 38 em botão noio. 38. Nem sei se é 38. Eu acho que é 38. Porque essa daqui veio sem etiqueta. Eu não tava com etiqueta. E quanto você pagou nessa jaqueta, Paty? Por favor, fala o que a gente quer saber logo. Eu paguei 80 reais nessa jaqueta. De couro fake. Como eu disse, eu fui em outras lojas ver o preço de uma jaqueta de couro preta. E o preço dela, 200, 250, 300. Vai depender a loja, a marca, aonde você for comprar. Mas o mínimo que você acha uma jaqueta de couro, pelo menos o mínimo que eu achei, né? Nas lojas que eu bati perna aí na Rua 15, nos shoppings, foi 200 reais. Então, eu paguei 80. E tá novinho. Eu amei a jaqueta. Ó, atrás ficou certinho na altura que eu gosto. Se eu quiser, tem uma gola pra fechar, né? Mas eu não curto, como eu disse, fechar nada com gola. Ó. Eu vou tirar a blusa de baixo pra vocês conseguirem verem melhor. Branco, preto no branco. Porque preto com preto vocês não vão conseguir ver direito. Aí, gente, eu vou fechar o zíper. Se eu quiser, eu posso fechar, se não, deixa aberto. Ó, ela fica assim. Então, mas também tem um porém. Quando você for no brechó, vá com tempo e paciência. Porque brechó é amarrotado de coisa. Você tem que pesquisar bem, tem que olhar arara por arara, pecinha por pecinha. Porque tem sempre uns achados, como esses, que eu tô mostrando pra vocês, no meio das roupas. E é isso. Aqui, ó. Como eu disse, a manga ficou um pouco compridinha. Mas eu posso dar uma dobrada. E daí fica esse forro lindo aqui. Animal print de fora. Que está na moda, inclusive. Isso é muito legal. Ó, eu posso usar dobrada pra fora ou eu posso dobrar pra dentro. O zíper também aqui tá funcionando. É bolso mesmo, não é? Enfeite. E foram essas lozinhas compridas e achadinhas de brechó. Se você curtiu, deixa o teu joinha. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!